Olha, deixa eu começar contando a história de um policial militar identificado apenas como Cleonildo Araújo. Ele foi atingido com um tiro durante uma tentativa de assalto no bairro Pindorama, lá em Parnaíba, no litoral piauiense. O bandido estava atrás da arma do PM, mas não encontrou o que buscava e acabou atirando contra o policial. Que história, rapaz! Olha isso! E tudo filmado. O litoral piauiense tem produzido essas cenas aí, viu? É uma turma de bandidos audaciosos que atacam as pessoas no meio da rua e atacam até a polícia, viu? Tem que arrochar mesmo. Olha isso que audácia, rapaz! Estava querendo tomar a arma do policial, a confusão começou. Olha a arma na mão, ó! Meu Deus do céu! Como foi que aconteceu isso, hein, Verônica Costa? Um sargento da polícia militar no litoral do estado do Piauí foi vítima de uma tentativa de homicídio. O sargento da polícia estava à paisana conversando com amigos sentado em um bar no bairro Pindorama quando ele foi abordado por um homem. Câmaras de segurança mostram o momento que esse suspeito dessa tentativa de homicídio chegou e abordou o policial que conversava com amigos naquele momento. Ele chegou muito nervoso perguntando da arma do policial quando o policial disse que não estava armado ele efetuou diversos disparos. Em meio à confusão, um desses tiros, disparados por esse homem pegou nas costas do policial que foi socorrido e levado ao hospital estadual de seu arco-veide. Foi apenas um tiro nas costas, ele passa bem, segundo informações. A vítima dessa tentativa de homicídio, o policial foi identificado como Creonildo Veras Araújo. Ele foi levado ao hospital, passa bem. Em virtude desse acontecimento, diversas operações foram deflagradas no município de Parnaíba para tentar localizar o autor dos disparos. A respeito desse assunto, nós conversamos com o comandante do 2º Batalhão Major Osmar, o Coronel Delgado. A Polícia Militar do Piauí está realizando na região do litoral piauiense após a tentativa de homicídio sofrida por um policial militar do 2º Batalhão em Parnaíba, uma grande operação com vistas a abordar, identificar e prender os autores e participantes dessa tentativa de homicídio. Então, desde o momento em que tomou conhecimento desta ação criminosa, o comandante-geral, por meio do Departamento Geral de Operações do Comando de Policiamento do Litoral Meio Norte, tem disponibilizado todo o apoio e aparato policial com reforço das unidades especializadas da nossa Polícia Militar do Piauí, que estão aqui realizando várias ações, várias abordagens, no intuito de exatamente realizar a prisão desses indivíduos. Então, com o apoio da Polícia Civil, com ações coordenadas, com as unidades aqui de Parnaíba, do 2º Batalhão e do 27º Batalhão, essas ações serão contínuas e serão permanentes até que nós consigamos realizar a prisão de todos os envolvidos nessa tentativa covarde de homicídio em relação a um policial militar. A polícia segue em inteligência para tentar localizar o autor dos disparos e se há mais pessoas envolvidas e, claro, elucidar esse crime, essa tentativa de homicídio contra a vida de um sargento da Polícia Militar no litoral do Estado. Está elucidado esse crime aí, rapaz. Está a fotografia fácil, filme, está tudo filmado. Vão achar esse bandido aí agora. E outra coisa, não é por nada não, mas sendo um colega da polícia, eles vão trabalhar dobrado para descobrir quem é isso aí. Esse cara que fez isso aí, nego velho, essa sua arma daí vai custar caro, viu? Não tenha dúvida. Está tudo filmado, rapaz. Está aí a cara do bandido. Crime na cara do povo, na frente da televisão. vai com certeza ser resolvida. Isso aí é questão de minutos. Daqui até o final do programa, com certeza, a gente mostra esse caso completamente elucidado lá em Parnaíba.